E aí, obrigado a todos! Uuuuh! O que eu queria? Meus amigos, hoje iremos abordar a respeito do suposto pacto de Priscila Alcântara, confirmado por um satanista. Eu quero mostrar pra vocês a resposta da Priscila, após a repercussão que gerou essa mudança de visual, que lhe rendeu diversas críticas, muitas delas vindas da comunidade evangélica. Eu vou mostrar pra vocês como a Priscila reagiu, e também iremos abordar sobre um ritual tenebroso. E eu vou explicar a conexão de tal ritual com toda essa situação. Tá um vídeo muito importante, tá um vídeo muito sério. Entra dando um like, entra dando uma força ao canal, é de graça o teu like, é de graça você se inscrever e participar da família abençoada deste canal, que cresce a cada dia a mais. Se inscreve aqui no canal pra você não perder temas, assuntos de relevância. E pra você que tem enfrentado dificuldades de complementar a sua renda mensal, no final do vídeo eu vou te apresentar uma oportunidade especial, de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. E como nós estamos em mês de Black Friday, você vai ter acesso a promoções, a sorteios, e isso pra além da oportunidade de complementar a sua renda extra. Isso tá imperdível. Fica comigo até o final que eu explico detalhadamente como funciona. Bora lá. Bem pessoal, conforme já abordamos sobre isso aqui no canal, a Priscila revelou ao público uma mudança de visual radical. E não foi apenas uma mudança de visual, foi uma mudança na sua identidade artística, ao ponto de ela excluir o seu sobrenome Alcântara dessa nova identidade, porque muitos do público antigo da Priscila, que acompanhou sua trajetória como uma cantora gospel, conheciam ela como Priscila Alcântara. E agora, ao suprimir esse sobrenome, é como se ela estivesse demonstrando uma ruptura total com a antiga Priscila. Com a Priscila que se relacionava com o público cristão, que se apresentava como uma cantora cristã, que falava de Jesus em suas músicas. É como se agora ela estivesse experimentando uma separação total com a antiga Priscila. Pelo menos foi isso que ela deixou claro nas entrevistas. Você tá lindíssima. Obrigada. Fez uma mudança de visual recente. Foi. Então, muito bonita. Obrigada. Conta pra gente um pouco sobre essa nova fase, sobre a escolha do look. Faz parte da minha nova era, né, Priscila. Meu novo álbum tá chegando, a gente vai lançar a música quinta-feira, meu feat com o Bom Dia do Tigrão. E isso aqui faz parte da estética, eu sempre adorei mudar o visual. Fazia uns anos que eu não alterava tanto o meu visual assim, mas eu adoro me expressar visualmente as mudanças internas. Então, na verdade, eu tava muito animada. Era a parte que eu tava mais animada. E todo o conceito do álbum foi sobre a mudança de visual, né? Então, isso me deixou mais empolgada ainda. E, gente, vocês observam, e não é difícil de perceber, que a Priscila está com um perfil mais sombrio, mais gótico, mais carregado. Um perfil que se aproxima com de certas celebridades que nós sabemos que tem um movimento explícito com o ocultismo. Um perfil bem divergente daquele que a Priscila ostentava no início da sua carreira, quando ela ainda se apresentava como uma cantora evangélica, uma cantora cristã, que falava de Jesus em suas músicas. Inclusive, a proposta do ministério dela era alcançar diversas vidas pra Jesus, pessoas de outros segmentos, através da sua arte. Ela até recebeu uma profecia, uma nostálgica profecia, a respeito disso. Vocês se lembram? Hoje eu quero liberar para ir para os lugares mais escuros e mais distantes. Já viu quando a Bíblia fala que nós pregaríamos em lugares chamados confins da terra? Muitas vezes a gente acha que o confim da terra é lá onde a gente nunca foi. O confim da terra talvez esteja um palmo de distância da gente. Você foi chamado pra isso. O Senhor te chamou pra aqueles que a igreja ainda não entendeu. O Senhor me mostrou uma alta montanha, uma montanha muito alta, que a igreja nunca foi lá. Deus te chamou pra esse lugar. E parece que a Priscila foi pra esses lugares escuros, pra esses lugares sombrios, e acabou ficando porra mesmo. Ela própria acabou se tornando sombria. É aquilo que eu já falei em outro vídeo. O santo não pode se misturar com o profano. Porque se o santo se mistura com o profano, ele acaba sendo profanado. O profano sim. Ele se mistura com o santo e continua sendo uma profanação. Mas o santo deixa de ser santo ao entrar em contato com coisas profanadas. É interessante que, a respeito desse perfil gótico e sombrio da Priscila que eu estou falando aqui, o satanista Vic Vanilla falou algo muito interessante. Eu quero mostrar aqui pra vocês. E eu acho importante mostrar a fala deles sobre isso. Porque muitas vezes, quando somos nós, evangélicos, criticando um perfil, uma postura, é porque nós somos fundamentalistas. É porque nós somos os julgadores. É porque nós enxergamos o diabo em tudo. Mas é importante mostrar pras pessoas, alguém de dentro desse segmento, mostrando que esse novo perfil da Priscila, mostrando que essa nova postura, essa nova identidade dela se relaciona sim com o ocultismo, com as trevas. Inclusive foi até pontuado algumas coisas referentes às tatuagens que ela usa. Presta atenção aqui nessa fala do Vic Vanilla. Recentemente a internet toda parou pra falar sobre o look novo da cantora Priscila Alcântara, que agora é Priscila, com dois L's, um nome muito cabalístico. Então vou falar aqui as minhas impressões sobre esta transição da artista. Ela declarou estar liberta das amarras do escravagismo religioso do cristianismo, e mudou radicalmente seu estilo. Me lembrou muito a Mila Jovovitch no filme O Quinto Elemento, que é dirigido pelo Luc Besson, um diretor luciferiano, que inclusive até também dirigiu o filme Lucy. Então ela apostou nessa temática, trouxe esse cabelo lilithiano, inovador. E um fato muito curioso é que a Priscila tem algumas tatuagens cujo simbolismo a gente encontra dentro da maçonaria também. Eu achei muito interessante essa tatuagem da Priscila de Pelicano. Não sei se ela sabe do simbolismo disso, mas dentro da maçonaria, desta ordem iniciática belíssima, o Pelicano representa o grau 18 de Cavaleiro Rosa Cruz e vai falar sobre transformação e principalmente de sacrifício, abrir mão do que não te serve mais. Tem até a lenda da mãe Pelicano, que tira as penas do próprio peito, bica o seu peito e com o sangue alimenta os seus filhos. Então é se sacrificar sempre para algo maior, mais produtivo, exatamente o que a cantora está passando nesse momento, passando por esse processo alquímico. O grau do Cavaleiro Rosa Cruz fala muito sobre alquimia também. E Priscila, eu sei que você sofreu muitos ataques, assim como eu também sofro todos os dias. A gente está lidando com uma massa de analfabetos funcionais e culturais aqui no Brasil. Então eu sei que as pessoas podem ou não gostar do seu look, mas houve um excesso aí na internet, uma comoção de pessoas chocadas. Não esquenta com isso, Priscila. Provavelmente essas pessoas não conhecem nada do diferente, estão acostumadas ali com aquela visão enrijecida, aquela velha opinião formada sobre tudo. Parabéns pelo seu posicionamento, você está muito bonita, continue assim luciferiana no seu caminho e que haja luz na sua estrada. E eu não duvido que essas tatuagens de cunha esotérico tenham sido colocadas intencionalmente, porque a Priscila sempre foi uma pessoa apegada às cores do mundo. Uma pessoa deslumbrada com projeção de carreira, com sucesso, fama, com celebridades. E isso é muito perigoso para um cristão, porque pode se tornar um laço com muita facilidade. E levaram de vida a abrir mão de certos valores e princípios cristãos para se encaixar em um sistema. A Priscila se encaixou muito bem nesse sistema. Ao ponto de agora, para ela, não importa a opinião dos evangélicos, o que algum pastor venha a dizer, o que a Bíblia fale sobre o comportamento dela. Para ela, o que importa são as suas próprias racionalizações, aquilo que ela acha certo, as suas vontades. E ela até demonstrou total indiferença em relação às críticas que recebeu e total satisfação com a repercussão do clipe que ela se propôs a fazer a partir desse novo visual. E a respeito da resposta que a Priscila deu após essa polêmica, essa repercussão que deu, ela deu a seguinte resposta para um seguidor que eu vou mostrar para vocês agora. E a gente observa que em vez de evolução, como a Priscila chegou a dizer, o que ela passou a experimentar foi uma total ruptura em relação a quem ela já foi um dia ou a mentalidade cristã que um dia ela já teve, mesmo que de forma parcial. E o comportamento dela se nivela ao do J.A., G.S. Aguiar e outros. E volto a dizer aqui, respeita o direito que cada um deles tem de trilhar os seus próprios caminhos e cada um vai prestar contas diante de Deus. Agora, lógico, são figuras públicas com uma certa influência e com pinhões que repercutem. Então, é natural gerar certa repercussão e nós comentamos sobre coisas que estão repercutindo. E isso também nos mostra que nós estamos em tempos de apostasia. muitas pessoas se apostatando da fé e abrindo mão de uma mentalidade cristã com real conexão com a Palavra de Deus. Essa é a grande verdade. E para você que ignora o mundo espiritual, para você que não acredita no mundo espiritual, ah, não existe influência do diabo sobre as decisões dos homens. É só as escolhas dos homens e acabou. Quero mostrar para vocês um ritual que é feito. Nesse ritual a gente vê explicitamente espíritos manipulando coisas esse vídeo, inclusive, acho que possivelmente você já viu na internet porque tem vídeos que acabam viralizando a respeito disso. Mas eu quero mostrar para vocês um trecho disso aqui. Isso é para mostrar para vocês que o mundo espiritual ele é real e precisamos ter consciência disso para poder lidar com isso. Presta atenção aqui nesse ritual que eu tenho algo muito sério para comentar na sequência. Na África existe um ritual voodoo onde uma estrutura de palha dança sob o domínio de um espírito. o nome dessas estruturas são Zangbetos. A palavra Zangbeto significa homem da noite. Isso porque esse ritual foi criado pelos guardiões das aldeias em que viviam. Mas o tempo passou e esse ritual se transformou em uma religião local praticada por algumas tribos de países como Benin e Togo. Para muitos tCl? Sous-titrage Société Radio-Canada Os espíritos conhecidos como zangbetos são os que as pessoas acreditam que estão por trás dessas estruturas de palha, manipulando essas estruturas. E o fato é que não existe nenhuma pessoa ali. Realmente são entidades, realmente é algo espiritual. Só que é a partir disso que essas entidades estão enganando muitas pessoas. E o mundo espiritual é real. Eu mostro isso para vocês até para dar um certo despertamento no sentido da realidade das forças espirituais. E esses espíritos enganam, eles seduzem, eles cegam. E muitas pessoas estão sendo presas dessas entidades. E até para conseguir sucesso, como já falamos aqui em outro vídeo, para conseguir dinheiro, para conseguir poder, para conseguir projeção, tem pessoas que estão se unindo e sendo enganadas por essas entidades. E se aliando a esses espíritos que são reais, que têm poder, mas que no fim das contas vêm sempre para destruir, vêm sempre para drenar a felicidade e a possibilidade de felicidade do ser humano. Essa que é a grande verdade. Eu espero que Priscila Alcântara não venha trilhar esse caminho. E é isso, filho de hoje. O que você pensa a respeito? Deixe a sua opinião aí nos comentários. Muito obrigado pela sua visualização, pelo seu like, pela sua participação nesse canal. Deus abençoe você. Deus abençoe a sua vida mais e mais. Conforme eu prometi no início do vídeo, vou deixar você com uma oportunidade especial de renda extra. De repente você bateu em diversas portas, está em esse contexto de crise. Eu tenho uma oportunidade de forma honesta, de forma segura e aqui pela internet. E com uma pessoa que é uma referência quando o assunto é fazer renda aqui na internet. E para completar, como estamos em mês de Black Friday, haverá promoções, haverá sorteio. Inclusive vai ter até um pix aí de mais de 10 mil reais que vai ser sorteado. E você, para além de ter essa oportunidade, ainda pode concorrer a esses benefícios, né? A essas prerrogativas. Dá uma olhadinha aqui no que Tom Dimas tem a dizer. Se hoje você pudesse fazer uma renda extra de uns 300 reais, ou 500, ou até mesmo mil reais, te ajudaria? Eu sei que te ajudaria, afinal é sempre bom quando a gente consegue ganhar um dinheirinho a mais, né? Olha só, esses são os resultados das pessoas que confiaram no meu trabalho e colocaram em prática aquilo que eu ensinei para eles. Eles estão ganhando de mil a três mil reais todos os meses e é isso que eu vou te ajudar. Você só precisa ter um celular conectado com a internet, ter de 30 a 40 minutinhos de livro do seu dia, que você pode começar hoje mesmo. E para você começar hoje, você só precisa fazer uma única coisa. clicar no primeiro link do comentário fixado, me chamar no meu WhatsApp. Lá no WhatsApp eu vou te explicar tudo como funciona para você ganhar uma renda extra e ainda por cima eu vou te dar um mini curso gratuito com quatro aulinhas e nessas quatro aulas você vai saber tudo o que você precisa para você começar hoje a ganhar uma renda extra. E você pode ficar em paz, porque essa forma de ganhar dinheiro é 100% honesta e 100% segura. Essa é verdadeiramente uma oportunidade de ouro para ajudar você na sua situação financeira. Deus abençoe grandemente a sua vida, clica no primeiro link do comentário fixado e me chama no WhatsApp que eu estou te esperando. Deus abençoe.